Li, esquece esse cara, por favor. Não dá, Gil. Olha só, eu sou seu amigo, eu sou praticamente seu irmão agora. E eu sou um homem também. E se ele realmente não tiver mais a fim de você? Já parou pra pensar nisso? Não se rebaixa, só isso. Então, Victor, agora que a gente tá num lugar seguro entre amigos, será que a gente pode conversar? Li, a gente não tem mais nada pra conversar, será que você não consegue perceber isso? Não. Então eu vou nessa. Olha só, Victor, se você for embora, eu vou atrás de você, tá? Não vou fugir, eu não sou com você, eu não tenho medo. Se eu disser que eu não quero mais nada com você, que eu tô em outra. É mentira, Victor. Você não pode parar de gostar de mim assim, da noite pro dia. Victor! Você gostou, Victor, dessa palhaçada desse filme, você viu? Aprontado com todo mundo, menina e Robson cuspindo fogo, hein? Tudo bom ali, ó. Minitinha. Ô, Ju, parabéns pelo seu trabalho, tudo não tá bom e vindo, tá? Obrigada, mãe. Vou ter que ir nessa. Beijão, tchau. Bruno, você vai embora? Poxa, não vai nem dizer quanto eu tava incrível no filme. É só, Fatinha, você tava ótima. Parabéns. Como é que eu posso dizer? Você tava muito... Gostosa. Não, pode falar, você sabe que eu gosto de ouvir, tá? Adoro a sinceridade dessa garota. Ô, Fatinha, você foi a melhor coisa do filme. Obrigada, meninos. Agora vamos dançar, Bruninho? Vem. Não, Fatinha, vamos dançar o quê? A gente tava tendo uma reunião lá em cima, hein? Só desci pra assistir o filme mesmo, tá? Vamos nessa, galera. Reunião essa hora. Bruno, de jeito nenhum, vem dançar comigo. Não, Fatinha, eu não vou dançar, não. Aproveita aí que você é estrela. Tem razão. Eu sou estrela e quer saber, ó. Não sei de você. Boa reunião, meninos. Eu vou me divertir. Bora, 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 bora. Eu vi que você tava na maior saia justa com Lia, por isso que eu me meti, me desculpe. Obrigado, Rosa. Ah, mas assim, eu sei que é pro bem dela, mas eu fico com a dó, uma pena de ver esse namoro terminando. Só que vocês gostam tanto, né? Não tem jeito, Rosa. Eu vou ter que proteger a Lia daqueles bandidos e ela vai ter que ficar longe. Eu sei, eu sei. Lia é fogo, viu? E vai ser muito difícil você convencer a ser na ideia. Deus, meu Deus, ajude Lia, porque eu tô achando que ela vai ter que levar um tombo pra poder parar de andar. É, você tem razão. Só tem um jeito dela desistir. Eu tento arrumar alguma maneira e ela não querer olhar pra minha cara. Olha lá. Olha lá. Olha você, hein? Então, se a gente conseguir mobilizar a galera fazendo uns mutirões, talvez a gente consiga um apoio oficial ou até um patrocínio pra nossa horta que vai ser... Não, na boa, na boa, Bruno. Não dá pra acreditar que você tá aqui pensando em falar em horta agora, com a fada mais gata da parada querendo te levar pra trás da moita. Meu irmão, tá chovendo na tua horta e você nada? Não, dá pra deixar essa parada de mutirão pra depois, né? Gente, tudo bem, mas eu tava aproveitando que meus pais não estavam em casa pra gente conseguir se organizar essas coisas aqui do cara. Não, não, não. Eu acho que você devia estar aproveitando outra coisa nesse momento. Ah, é, nossa. Se você não quiser ir pra lá, fica tranquilo que eu te represento assim, numa boa. Qual foi, né, Lio? Não, não, não. Fica tranquilo, Bruno. Nelly tá viajando, tá viajando? Se tu não for, vou eu já. Deixa comigo. Valeu, galera. Vocês venceram. Reunião encerrada. Ih! Peguei. Ih, meu irmão. Vem! Bora! Fala, rapaz. Lia, Lia, você chegou. Você já deu mole demais, não acha não? Pô, já deu, né? Fica aqui com a gente, Lia. E aí? E aí, anjo? Finalmente, desceu do céu, hein? Vem nessa comigo, vem. Tatinha, você desistiu do Bruno, né? É, na verdade, ele que desistiu de mim. Eu posso te pedir um favor? Se você quiser. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.